Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV E no vídeo de hoje trazendo pra vocês aí o game que tá sendo a febre né, no momento aí de game mobile Que é o Ragnarok Mobile Eternal Love, que foi disponibilizado agora com servidor internacional no início de 2019 Esse game aqui ele já tá lá pro lado da Ásia desde 2017, porém oficialmente foi lançado o servidor internacional agora no início de 2019 E aí pra quem já jogou um pouco de rag né, repara que alguns efeitos sonoros são os mesmos do clássico né, pra PC Aí aqui vamos criar um personagem né, lembrando que eu não joguei ainda isso aqui Tendo minha primeira experiência agora, acho que o volume tá até um pouco alto, deixa eu ver Personagem, está rápido E aí garoto Aí aqui então pelo pouco que eu vi, nas telas de seleção de personagem né, nós podemos escolher pelas classes aqui ó Nós podemos escolher pelo assassino, cavaleiro, mago, blacksmith, priest e caçador Por padrão né, você clica na classe, aí vai mostrar um pouquinho sobre ele aí ó Você pode mostrar, trocar o gênero Pode mudar o cabelinho A cor do cabelinho Aqui muda tudo né Aqui meu amigo, é Pode rodar ele aí ó Tem os status básicos né Isso aqui acho que não dá pra nós mexer Diferente do ragnarok convencional né E esse aqui de chapéu também eu não me liguei né, mas vamos pegar aqui o hatch dele O seu bafomek, entre esses itens aqui o mais difícil é esse né Se levando em consideração o ragnarok convencional né Aqui a gente coloca um nome do nosso boneco Seremos o TV AV E vamos dar a gopa pra ver qual é que é Ligando ao servidor Eu tô jogando no meu tablet Porque meu celular não tem mais espaço nenhum E eu tô espelhando ele no meu computador Beleza, o que que eu tenho que fazer aqui Ó, 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 ó Ó o barulho, ó o barulho Eita Point click, tipo Aparentemente tipo rag mesmo né Tá Vamos ver se eu acho um bicho aqui pra eu bater E aparentemente é NPC Eu não quero saber de NPC Quero saber de violência Aê Eu achei que o que aconteceu Ih José, que coisa esquisita Nossa, a mina tá capturando Ah, os mobs tão meio que aparecendo Ah tá, tô entendendo aos pouquinhos né Tá meio com lag isso né Isso aqui é um lag que Já tem outros players fazendo outras ações Porém eu não tô vendo né Ah, um alto? O que que é isso aqui? Nossa, tem muitos botões jovens Vamos ver os botões? Tá Fiz nada Missões, não tem missões Nossa, isso aqui eu clico e ele vai pra cima? Deixa eu dar um alto Nossa, dá pra meter um hack véi Já vem Já vem com um hack automático Já vem Legal, 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 legal Nossa, você pode simplesmente entrar na área e falar Mata aí E largar Legal Cancela, beleza Vou matar o que? Vou matar a Fabri Todos os monstros Sai matando tudo aí, dude Nossa Já vem com um map hack Já vem com um map hack não Já vem com um Um hackzinho padrão já né Como é que era o nome do hack? Do hack? Eu esqueci véi Da engine que a gente tinha que baixar pra fazer hack Eu esqueci véi Ah então beleza Enquanto ele tá matando monstros aqui ó Vamos ver Comissõezinhas que a gente pode fazer aí né Beleza Grupo pra gente fazer grupo Se liga É um grupo do level 1 99 Você deve chegar numa área boa e você larga lá né véi Nossa como é fácil véi Então Beleza Bolsa Minha bag provavelmente né Aí ó Pega itens ó Posso ir por itens ó Equipo aí Equipou? Equipou a faquinha Isso Bolsa De quest Ah deve ser Nossa Deve Já imagino Deve ser isso aqui Deve ser pra aumentar espaço do inventário isso aqui não? Não Nossa ele saiu Bolsa de quest Tá Não sei Aqui aparentemente então são nossos Espaços de equipamento né Arma Escudo Armadura Elmo Óculos Capa Bota Acessório Não Aqui é acessório na boca deve ser né Aí aqui tem um acessório de mochila Nossa eu morri véi Por que que eu morri? Você derrotou Não A crime derrotou você e tal Ah Beleza Aparentemente eu A crime deve ser agressiva aqui né Ó o cara me curou He he Aparentemente então a crime deve ser agressiva e ela me matou véi Ou eu tava batendo numa fabra e a fabra virou uma Não não É uma pupa que vira crime né Beleza Então nós estávamos aqui Você viu que morreu Né O bicho me curou E seguiu o jogo né É que montaria né Acessório Aqui são os acessórios Acessório Acessório Aqui mochilinha eu não entendi Se é alguma coisa nova Isso aqui também deve ser alguma coisa nova Aqui venda Sem equipamentos para venda Ah Eu posso abrir uma lojinha E pôr equipes É Coisas para vender também em tempo real Nossa Habilitada Depois de completar Nossa É É diferente né Não sei se a gente vai conseguir ver muita coisa hoje Mas então ó Aí tem um mais aqui Skills Enquanto isso ele está upando Até o level 3 He he Ataque comum Proteção Ah as skills são diferentes Skills de classe São habilitada Depois de tocar de classe Ah é Que eu sou um aprendiz Ou eu sou um Eu sou um aprendiz É Nossa Um cruzader aqui já Cruzader bravíssimo Dando um K de dano no Poring Uê Total Ah peraí Tá Cancela Cancela Calma Segura Salas de chat A gente pode criar um chat aqui Beleza MVP Nossa Tem tipo Ah Tem tipo uma aba Que mostra os NPCs Se eles estão vivos Se eles estão vivos ou mortos O mapa É Isso aqui Eu já não achei legal Por que? Por exemplo Tem aqui Como é que é o nome da mina Aqui? A Maya É A Maya lá do formigueiro Tá dizendo que ela tá viva Tá vendo? Que nem ó Mistress Mistress tá dizendo que ela morreu De 75 minutos É Isso aqui eu não acho interessante Aí Com light Mas tem uns Isso aqui é um MVP Isso aqui é um mini boss Mas legal Legal Ah É Veio pra ajudar Vai Vamos dizer É interessante sim Vai Atroz Só que o Atroz Então Atroz tem um monte Ai Eu tenho Detalhe Caramba Ah Tem o Blood Knight Baphomet Aqui Lord Eita O boss do Bok Nossa Isso aqui Na minha época Eu não tinha não Nossa Da hora Só os Minia Vou habilitar Caramba Tem bastante coisa já Os Drops Legal O Paypal Level 4 Isso aqui é o que? É PT? É isso É um título Que eu posso pôr? É É um título Que eu posso pôr E vai me dar um status É isso Isso Bloqueia conquista Para ganhar Aquele que busca sorte O Univir Gar Concele você O título só Ah Mas eu não tenho Nenhum título desse Ah Tá vendo São títulos Que você desbloqueia Tal Ah Entendi Legal Também No Rag Convencional Lá KRO Sakurai Tinha habilitado isso aqui Mas eu não lembro se ele dava Status Skills Ah Isso aqui Disqueou Eu não entendi ainda Clico para distribuir Não distribui Tá Aparentemente Eu só posso distribuir Então pontos De Dois pontinhos Aqui ó Ah Aqui Tá vendo Caramba Eu tenho zero Porra Porra Ah Ele abre Para cá Então Foda do começo É destreza Né Tem builds Clic na build Escondido Eu vou ganhar pontos Automaticamente Já vem com Pre-bot Vem Nossa Caramba Será que dá para Resetar depois O primeiro boneco A gente sempre faz ele Todo cagado Né Normal Beleza Eu distribui os pontinhos Aqui Função habilitada Depois Tocar de classe Que função Que é essa Classe Ah tá O que é isso aqui Não foi possível Para você Alterar o avatar De monstro Tá Beleza Adicionei mais pontos Aqui Aqui é para Me entrar Numa party Aí tem tipo Umas exclamações No mapa Os NPCs Né Falando com eles Eu sei que você Me ajudaria Você parece Me gentil Bom Namorada Blá 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 Nossa Eu vou mandar Mazar quest No rag Nem no rag Eu gosto De fazer quest É que normalmente Essas quests Elas devem dar XP Né Deve dar Itens né Para ajudar A gente Evoluir mais rápido Como é tudo Novidade Eu já morri De uma vez Para a crime Ah tem uma cidade Aqui Beleza Como é Entrando a cidade O portalzinho é igual Vai mostrando os mapas Que eu vou desbloqueando A vida que eu ando Slud Precisa ir a fronteira Aqui Aí Mostra a animação Ah cara É bem interessante Para quem Jogou rag No O rag Raiz Mesmo É bem interessante Ainda mais Com esse Hack O que é isso aqui Era um convite Para alguma coisa Ainda mais Quem Com esse Hack Instalado Já junto Você larga o bicho Na tela E ele simplesmente Upa E farma Sozinho Mas se aqui É Slud Então o pronteiro É para o outro lado Vamos para a pronteira Só para ver A bagunça Que é lá Se o Slud Era para um Ai é Pronteiro Nossa O mapa Será que é igual É O próximo é Aldebaran É isso É igualzinho Nossa E como esse vídeo Eu quero fazer ele Curto Curto Que já está longo Eu não vou conseguir ver Só nesse vídeo Se ele é Se é um jogo Pay to win Deve ser Com certeza Aqui é o mercado Vamos ver Comumente Aqui é o mercado As lojinhas O mapa dá para ver As lojinhas Musiquinha Vamos lá E aqui em pronteiro É o comércio Mesmo O comércio De coisas básicas Nossa Mas vem de folha De Ah não Essa aqui é de reviver Quintas flechas De fogo Nós vamos embora Nossa Olha eu clicando Com o botão direito Do mouse Nossa Quer que é DP Isso aqui Não pode ser Eles estão vendo Olha tem Ah Cara Tem umas bombas Tudo já feita Para dar Full chemical protection Cadê o fogo grego Deve ser Esse bottle Grenade Que viagem Então Aqui é a pronteira É o mercadinho Convencional Do Ragnarok Mesmo Ragnarok online Por aqui Cara Aparentemente Pelo pouquíssimo Que nós estamos vendo Aqui Ele é bem próximo Do Ragnarok Com KRO e Sakrai Que a gente é acostumado Jogar no PC Cara É que foi o ponto Que eu já citei Eu já joguei muito Ragnarok na minha vida Eu não sei Se eu vou ter paciência Para eu querer jogar Isso aqui de novo Tem a Cafra Para salvar Para teleportar Para os lugares É tudo igual Nossa Cara Como que eu vejo É bem isso É bem isso mesmo É o RAG Para celular Cara Jovens E é isso aí Enquanto eu vou Aqui Com essa sensação De nostalgia Desbravando As coisas Aqui nesse game Que Que a versão De PC Eu joguei Tanto Na minha vida Cara Esse jogo Aqui vai ser O futuro Do RAG Porque o RAG Ele é um jogo Antigo Mas ele é um jogo Que está aí Tem muita gente Se liga O tanto de jogador Que tem aqui Eu vou brincando As cartinhas Nossa Enquanto eu vou Desbravando Aqui Eu agradeço A todos Que assistiram O vídeo Até aqui Se vocês Não forem Inscritos No canal TVAV Por favor Se inscreva Se você Gostou Do vídeo Deixa o like Se você Estiver Jogando Não Leve Não Creamia Eu não quero Bater em Creamia Bate Bater em Poring Bate em Poring Então Ah Eu consigo Colocar aqui O bicho Que eu quero Bater Tá vendo Por isso Que ele foi Bater na Creamia Ah Eu não consigo Selecionar Alguns Beleza Bom Então é isso Jovens Agradeço A todos Que assistiram O vídeo Até aqui Se você Não for Inscrito No canal Por favor Se inscreva Clica no botãozinho De inscrever-se Logo abaixo Do visualizador Ou na televisãozinha No seu canto Inferior direito Gostou do vídeo Deixa o like Para ajudar A fortalecer O canal TVAV Se você Estiver Jogando O Ragnarok Mobile Eternal Love Deixa aí Nos comentários Como é que Eu me empolgo A jogar isso E eu vou ganhando dinheiro E vou upando O atributo De acordo Com o job Legal É isso aí Jovens Agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por todos Até o próximo vídeo E Tá me surpreendendo O joguinho aqui Valeu Tchau Tchau